Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Organize Comigo, eu sou Jamais Queiroz, personal organizer e dona de casa e hoje na função de dona de casa eu vou dar uma faxina nesse sofá aqui, tá? Agora eu vou aqui na lavanderia pegar os materiais que eu vou precisar pra essa faxina. Ah, mais cedo eu tirei aqui as almofadas do sofá, tem duas almofadas bem compridinhas assim, ó. Tirei, lavei na máquina com sabão em pó, já tá aqui secando e eu vou lá pro... escolher agora os produtos, né, que serão utilizados. Então já fiz aqui a minha misturinha, eu coloquei um litro de água, meio copo de vinagre, um quarto de álcool, uma colher de bicarbonato de sódio e uma colher de amaciante não concentrado. Se for concentrado, você põe a metade. O medidor que eu uso é esse aqui, gente, ele é muito bom, muito prático, ó. Tem a medida de um quarto, tá? A metade do copo. Vou começar aspirando, meu aspirador é esse aqui da Mondial, tá? Eu não vou nem tirar o cabo dele e vou usar esse bico aqui, ó, que é mais uma escovinha e ele é menorzinho. Eu uso extensão nele pra ficar bem à vontade. Então, vamos lá, aspirar o sapato. Tchau. 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 Pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a limpeza só dessa parte de quente. E aí já fica como demonstração pra vocês verem direitinho, tá? Vou utilizar uma escova aqui de lavar roupa. As fibras é mais molinha, mais macia e dá super certo pra limpar. Aí eu vou molhando aqui na misturinha, né, que a gente fez e vou passando aqui no sapato. Tchau. 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 Então, pessoal, o sofá fica limpinho. Eu fiz a demonstração nesse pedaço, mas agora eu vou repetir todo esse processo em todo o sofá. Não vou gravar para o vídeo não ficar muito longo, mas deu para vocês pegarem aí como que faz, né? Bem prático, cansativo, claro, mas já resolve o problema. Aqui onde caiu mais água, vai secar e vai ficar tudo da mesma cor. Aqui eu deixo a porta aberta e está um dia bem ensolarado, né? Então, é o dia perfeito para você limpar o seu sofá, ok? Espero muito que tenham gostado. Deixem o seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo para a misturinha, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.